Uma certa vez o rei dos piratas de esse que Serei a o rei quem achasse o One Piece Que um dia serei Shanks, te devolverei A promessa meus irmãos eu nunca quebrarei De todos esses mares eu serei o rei Marquei-me como forma de cicatriz Pra que eu não esquecesse a promessa Que eu fiz Só pra praborrachar como o Gomu Pra ter o meu bando pelo mar eu parti Sigo sozinho pelo East Blue Romano Agora eu se torno o primeiro membro do meu bando Tio e um beijo na sua panturrametar Na minha só com você conseguirei navegar Na ilha de um mentiroso com um plano a se formar Nada disso é mentira mas não quero escutar Acabando com o couro pra que esse mal se encerre Ou sobe entre o bando já be going married No barragem Sou o erro de sua promessa refazer São um dia no meu barco cozinhe Mas enquanto isso o mar me foge Eu não preciso entender os seus motivos Então é só contar comigo Acabo com qualquer inimigo Coloco eu vou te derrubar Vou destruir tudo o que faça ela lembrar É o sofrimento que ela viveu sua vida inteira Não me faça e me acompanhar Pra que nem ninguém vai parar essa minha jornada Só vou morrer quando eu sei Rei dos piratas E eu sei o rei dos piratas Chegando no final Quase tive o meu final Onde o rei foi executado O raio que atravessa Atravestando a Great Line Nós quebramos o barril Não esqueceremos Lá bom fizemos a nossa promessa Calibre nosso load post Porque o dia é hoje É o mal mais perigoso Nós iremos navegar Mas não imaginaríamos Que iríamos encontrar O problema é de um país Que não para mais de secar Eu não posso deixar E não me adoecer Com meu corpo a bandeira Eu vou proteger Quero que você se torne Médico do meu bando Eu não ligo se você já quer um monstro Vamos procurar Mesmo que eu já tenha sido derrotado Eu não ligo se eu te divulgo É hoje que você cai Eu vou te divulgar Como eu fiz antes Mesmo com água Com o meu sangue E se você apagar Você sempre será nada Na cama É uma história Existe uma lenda Sobre uma ilha do céu Ninguém quer acreditar Essa nova era não é algo novo Você vai pazar por ter dito Que eu não sei dar um soco Os sonhos das pessoas não Tem, vem Vamos subir pela nó Cupstream Pra um demônio que achar que é Deus Vou mostrar que sua fraqueza sou eu Você é invencível E o teu É o que você achar Sou seu inimigo natural Mas sou de borracha Acima do céu Estamos no tesouro São de terror perené Com o seu sino de um Cadê nem ninguém Vai parar essa minha jornada Só vou morrer quando eu sei Rei dos piratas E o seu sino Rei dos piratas Eu vou em Mary Precisamos consertá-lo Mas o dano sofrido É irreparável Precisamos trocá-lo Isso não é o que eu quero Mas se é isso que você quer Venha pro duelo Eu ainda vou jogar pessoal Mesmo que você nasceu Pede que isso me doa Pode ficar com ele Precisamos entender o que está acontecendo Porque a Robin foi levada pelo governo Vamos invadir Meninas lab Ninguém me para Que é secado Segunda marcha Robin diga a sua vontade verdadeira Sone que guia de fogo nessa bandeira Diga quem você quer Vem ver Curte o que nos custar Iremos salvar você Se isso for por um amigo Eu faço do mundo o meu inimigo 5-9 Venha Roblood Recarem Frente a frente Lut Não tenho forças pra me levantar Mas eu tô pedindo pra eu continuar Não posso me deixar cair Depois de tudo que a gente passou Como, como não Sinto o cap Acabou Quando se perde é que percebe o que mais se ama O Go e Mary você sempre será o na cama Agora com o Sunny vamos navegar Mas sua alma conosco sempre estará O novo carro inteiro entrar Entre levar Um ambiente obscuro assombra Eu preciso recuperar minha sombra Se o medo é verdadeiro Sem sombras dentro de mim Vira o seu pesadelo Que cor moriar Cê não vai escapar Do que no meu plano você quer entrar Lá vão ainda viver Ela está esperando por você Aqui pela do Sabari Partiremos pra um novo mar Nesse novo mundo O que nós iremos encontrar Não vou admitir Alguém que eu amo Vou se machucar Mesmo se for terem o bito Sua cara eu vou socar Tão impotente Nosso poder não se equipara Por esse motivo é que Kuma nos separa Colocaram em risco a vida do meu irmão Pra salvar o infarto A mais segura prisão Eles querem executá-lo Mas vão salvar, não espera Por você entra numa guerra Mas... Você não faz ideia Da dor que eu sinto no meu peito Depois de tudo Eu não pude te salvar do mesmo jeito Mas Jim Bê me mostrou Que eu tenho amigos a quem confiar Não há três dias Em dois anos Vamos nos encontrar Da vida em ninguém Vai parar essa minha jornada Só vou morrer quando eu sei Rei dos piratas Eu sei o rei dos piratas Da vida em ninguém Vai parar essa minha jornada Só vou morrer quando eu sei Rei dos piratas Eu sei o rei dos piratas